Hello, amores da PAM! Bem-vindo a mais um videozinho aqui comigo, PAM Manique. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. E hoje eu estou aqui, ó, em um cenário totalmente diferente. Onde eu estou? Eu estou aqui no Main Group. O que é Main Group? É o prédio principal, o Main Campus, tá? Também pode ser chamado. Que é do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Essa faculdade, né, que é um colégio, chama College, aqui nos Estados Unidos, que está localizado em Cambridge, está nomeada como a terceira melhor do mundo. Isso mesmo. Ela fica só por baixo da Harvard, que também está localizada aqui pertinho. As duas são vizinhas, tá? Se embostam para vocês que não sabem, tá? Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho o campus, que é a pracinha aqui. Costuma, tá? Quando eles vão fazer festas de final de ano, ou quando eles vão ter formatura, esse é o lugar onde eles costumam colocar todas as mesas, todas as cadeiras, chamar atores, chamar o pessoal mais famoso, assim, para celebrar. E aqui que o pessoal, os alunos graduam, tá? Ele fica localizado, esse prédio aqui principal da MIT, na frente de um rio bem conhecido aqui, que é o Charles River, tá? River em português, quer dizer rio, né? E aí, é muito lindo, depois eu vou dar uma atravessadinha aqui na rua, e vou mostrar para vocês ali. E tem uma vista para Boston incrível, tá? Eu amo esse lugar. Vou ver se alguma dessas portas estão abertas, para eu mostrar para vocês um pouquinho lá por dentro. Porque a maioria das portas está fechada, tá? O pessoal está reabrindo o instituto, devido, né, COVID-19, tudo que tem passado aí. E aí, agora, eles estão reabrindo, e muitas das portas estão fechadas, muitos alunos ainda não voltaram. Acredito que agora, no dia 16 de agosto, vai voltar 50% dos alunos e o pessoal de office. Office, em português, é escritório. Está todo mundo voltando de pouco a pouco, tá? A MIT foi fundada em 1861. Gente, tem noção disso? Ó, é antiga, viu? A gente faz os cálculos aí. E ela tem 68 acres. Só corrigindo aqui, né? 68 acres? Não. É 168 acres, que é equivalente a 7 mil e pouco pés quadrados. Tem muitos e muitos prédios. É, assim, uma cidade, sabe? Cada prédio tem a sua função. E a MIT, ela é muito conhecida por tecnologia. Já falo o nome, né? Muitas dessas tecnologias aí, que está na mão de vocês, ou que vocês têm acesso hoje em dia, se você pesquisar, surgiu de dentro da MIT. Você sabia disso? Mas é, muita coisa sai daqui de dentro, tá? Grande parte dos alunos são chineses, indianos, pessoal da Tailândia, pessoal da Coreia, pessoal do Japão, pessoal que, assim, adora uma matemática. Tem muito europeu. São poucos americanos, viu, gente? Gente, é muita gente de fora. Vou ver se a porta está aberta para mostrar um pouquinho aqui de dentro para vocês. E eu estou achando que a gente não vai conseguir entrar por aqui, tá? As portas estão todas fechadas. Teria que entrar por outro lado para estar mostrando para vocês um pouco lá dentro. E vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? E como eu vou entrar lá dentro. É a jogada aqui. Vocês assistem esse vídeo até o final, que você vai saber o que eu estou fazendo na MIT, se você está curioso. E como eu vou entrar lá. Eu tenho acesso aqui. Então, por que eu tenho acesso aqui? Vocês vão saber aí. Já, já vou contar para vocês, tá? Vocês já conheciam a MIT? Me deixa saber aí nos comentários. Se vocês têm interesse de estudar aqui. Vocês têm que pesquisar no Google. Harvard e MIT. A Harvard está em segundo lugar, premiada como uma das melhores do mundo. Mas a Harvard é mais focada para a economia, história, política e leis. Advocacia, para quem quer fazer direito. Essa é a especialização da Harvard, para quem se forma lá. E ela está considerada como a segunda melhor do mundo. A MIT, a diferença é que ela é mais focada para a tecnologia, ciências da computação, pesquisa, matemática, gente. Aqui está os crânios da matemática e da tecnologia, os engenheiros da computação. Sai tudo daqui. Então, essa é a diferença entre a MIT e a Harvard. Porém, as duas são muito, muito boas, tá? As duas têm excelente qualidade. As duas formam milhares de alunos por ano. Inteligentérrimos. E as duas são qualificadas como excelentes. E estão também localizadas na mesma cidade. Porém, cada uma tem uma especialização diferente que a outra. Essa é a única diferença. A Harvard, ela foi fundada um pouco antes. Um pouco antes, não. Tipo, uns 200 anos antes da MIT. E ela também é um dobro maior. Agora eu vou entrar aqui com vocês. Vou colocar minha máscara e vou mostrar como é um pouquinho aqui dentro, tá? E isso é só um dos prédios deles. Tem prédios mais novos. Tem prédios que é só de pesquisa. Tem prédio que é só de computação. Tem prédio que é só de matemática. Cada prédio tem o seu foco, tá bom? Esse aqui é um dos mais antigos. Todos esses nudozinhos aqui, ó, são salas de aula. Lá dentro são salas de aula. Tá tudo com as cadeiras pra cima, tá vendo? Não está tendo aula ainda. Estão sendo todas online. Tudo sala de aula, gente. Gente, isso aqui é um labirinto. É muito, 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 muito grande. Vou falar pra vocês. Eu tô aqui na MIT um ano. E eu não conheço tudo. É impossível. E eu me perco ainda, tá? Enfim, olha onde chegamos. Esse aqui é o lobby principal da MIT. E nós estávamos ali daquele lado de fora. E eu não pude abrir essas portas aqui, se me recordam? E agora a gente tá aqui dentro. Tá um pouco de eco porque tá bem vazio. Olha essas lustras. Olha essas paredes. Aqui parece um museu. Bem bonito. Olha esses pilares. Esse aqui é um dos principais pontos que a pessoa vem, tira foto. Nessas paredes, nesse lobby. Naquelas portas ali na frente. A galera ama tirar foto. Que é a principal área, né? O principal logo da MIT. Quando você vê aqueles pilares, aquele prédio, todo mundo já sabe. MIT. Outro corredorzão. Gente, isso aqui é infinito. É impossível mostrar tudo porque senão não teria fim esse vídeo. Isso é só um dos prédios, tá? Mas eles têm milhares. Depois eu vou mostrar outro prédio pra vocês. Que é aqui perto, só que ele é bem mais novo. Pra vocês verem a diferença. Se lá eles têm a área de fazer robôs, a área que faz, só mexe com eletrônicos e laboratórios. Aqui não temos laboratórios. Olha aqui, ó. Student Service Center. Esse aqui é a área de estudante. Aqui o pessoal vem conversar sobre a escola, sobre as suas matérias, conversar sobre o período de estudo. Tudo sobre o estudante vem tirar todas as suas dúvidas ali, tá? Esse aqui é um ponto que as pessoas vêm muito também tirar foto. É outro logo, tá vendo? Olha essas paredes. Olha esses pilares. Tô falando baixinho porque tem um policial ali. Olha que lindo. Eu mesmo confesso que o meu primeiro ano aqui em Boston, eu vim visitar a MIT e eu vim tirar uma fotinha que todo mundo que vem em Boston e quer conhecer as faculdades, né? Harvard, que depois eu vou fazer um vídeo pra vocês por lá. Ou aqui é a MIT. Pessoal, tem que ter uma foto aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar o resto pra vocês. Tudo isso aqui, gente, é salas. Olha isso. É que não tem como eu sair lá fora agora que tá trancada. Se eu sair também não ia entrar. Mas é muito grande, tá? Muito grande. Tem vários andares também. Agora a gente vai sair lá pra fora. E aí eu vou contar pra vocês como eu consegui entrar aqui. E como eu estou mostrando tudo isso aqui pra vocês. Como eu tive acesso à MIT. Segredinhos. Vai aproveitando. Já vai deixando seu like aí no vídeo. Vai deixando seus comentários. Não, agora tô eu aqui procurando a saída desse lugar, gente. Igual eu falei pra vocês. Eu me perco aqui direto. Não é fácil, não. É muito difícil. Vou confessar. Vocês que têm dúvida de como estudar aqui na MIT. Eu vou repetir. Eu falei no começo do vídeo. Vocês têm que procurar na internet. Tem que fazer toda a parte de aplicação online. Novatos, né? Que eles falam freshman em inglês. São em torno, mais ou menos, de 7% aprovado. Não é fácil. Em um curso anual aqui, sai em média de 60 mil dólares. Não é barato, tá? E a Harvard é a mesma coisa se vocês pesquisarem. Ou um pouquinho mais. E pra estudar nessas faculdades aqui é muito diferente, gente. Eles contam como por crédito. Você não tem... Igual aí no Brasil, sabe? Você paga mensal e você tem as suas 5 aulas na semana. E a sua grade certinho, não. Aqui é totalmente diferente. Cada matéria é um crédito. Então, exemplo. Se você for fazer ciências da computação. Você vai ter computação 1, computação 2. Cada aula dessa, assim que você finaliza, você tem um crédito. Cada aula dessa é um valor. Tipo, faz de conta que você vai fazer computação 1. Faz de conta que é 6 mil dólares. Tô chutando os preços aqui, tá? Só que assim, a grade pra você se formar, você tem aí 10 matérias. Então, cada matéria tem um preço. E até você se formar, por isso que sai nesse valor aí. De 60 mil dólares, 80 mil dólares. E assim vai isso se você não repetir em alguma matéria, não for aprovada. Então, estudo aqui na América é caro. Meu intuito, quando eu cheguei aqui na América, era estudar. Tô 5 anos aqui nos Estados Unidos. Até agora eu não consegui estudar. Por quê? Eu sou formada aí no Brasil. Sou formada em comércio exterior. E fiz a metade de administração de empresas. Mas não terminei, eu tranquei pra vir embora aqui pros Estados Unidos. Porém, não consegui dar continuidade. E nem consegui parar pra voltar a estudar. Porque é muito caro. Então, você trabalha ou você estuda. São pouquíssimas pessoas que estudam aqui. A não ser pessoas que já fez, né, high school aqui, que é o ensino médio e tudo mais. E muitas vezes participa de esportes. Tem muita oportunidade pra quem participa de esporte, pra conseguir bolsa. Ou quando você tem muitas notas boas dentro da sua escola, você consegue bolsa. Aqui também, na faculdade, né, na MIT e na Harvard, tem muitas bolsas, né. Você tem que provar a renda da sua família e tudo mais. E ser um excelente aluno, com certeza. Tem toda uma avaliação. Não acredito que seja fácil também a admissão desses alunos pra bolsa. Mas, pode tentar, ok? Enfim, chegou a hora de contar o que eu estou fazendo aqui e como eu tive acesso a esses prédios, tá? Eu trabalho aqui. Então, por isso que eu tenho acesso. Agora são exatamente quase 8 da manhã. Mas eu comecei a fazer esse vídeo pra vocês 7 horas da manhã. Que eu estava saindo pelaquela porta que eu estava no trabalho. Eu trabalho à noite. Esse aqui é o meu ID. Como que fala ID em português? Com meu cartão, gente. Com meu cartão, né. Eu tenho acesso aqui aos prédios da MIT. Eu entrei ano passado. Esse ano fez um ano que eu estou aqui dentro. Não conheço nem a metade desse lugar. Porque esse lugar, como eu falei, é uma cidade. Até não consegui andar muito ali dentro. Porque senão eu me perco de verdade. Mas esse é só um dos prédios principais. Não trabalho nesse prédio aqui principal. Porque esse é um dos maiores prédios e mais antigos. Não trabalho aqui. Eu trabalho nenhum. Um pouquinho separado daqui. Algumas ruas pra trás. Porque tudo isso aqui é MIT. Vou mostrar pra vocês. São muitos e muitos prédios. E no que eu trabalho é um pouco mais novo. É mais focado pra laboratório. Mais focado pra estudantes que realizam ciências da computação. E robôs, tá? Lá, inclusive, eles estão desenvolvendo um robô. Que vai pegar a área do ITAR. Que é do Recursos Humanos. Que é um robô onde vai estar entrevistando as pessoas. Eles já estão fazendo isso, tá? Robô, gente. Pra quem não sabe, a tecnologia vai dominar o mundo. Escutem o que eu tô falando. Ali, ó. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui é MIT. Tudo. Tudo, tudo, tudo é MIT. Enfim. Eu trabalho no departamento de limpeza aqui na MIT. Foi onde eu consegui entrar. Não é fácil entrar na MIT. Eu tinha aplicado em 2015. Eu apliquei. E agora em 2019 que eu consegui ser hire. Hire é ser contratada. Só agora que eu consegui. Que me chamaram. A maioria das vezes é quem indica. A gente pensa que é só aí no Brasil, né? Que tem esse negócio de quem indica. Mas aqui tem muito isso, tá? Todos os empregos que eu consegui na América até hoje. Foi através de quem me indica. Isso é muito triste. Porque às vezes você tem capacidade. Você tem um currículo bacana, né? Você tem muito conhecimento. E as pessoas não abrem a porta pra você. Se não souber realmente da onde você vem. Quem é seus pais. Quem é você. Precisa saber mais sobre você. Ou ter alguém ali naquele lugar, né? Já instalado pra te pôr ali dentro. E é isso que aconteceu aqui comigo, tá? Não é por acaso, não. Claro, eu apliquei muitos anos. E não desisti. Eu ficava aplicando em seguida. Assim que eu recebi um e-mail. Ai, sinto muito. Não foi aprovada nessa vez. A gente já tem outro candidato. Mas continue tentando. Eles mandavam um e-mail assim, sabe? Esclarecendo que eu não tinha pego a posição. E aí, enfim. Eu ia lá. Procurava outra posição em aberto. Mas tudo na área da limpeza. Porque eu sabia que era a única área que podia entrar. Mesmo formada aí no Brasil. Nossa formação não vale de nada aqui. Ah, você que é advogado. Você que é doutor. Talvez você possa sim procurar recursos pra poder especializar na sua área aqui. Ou voltar a estudar aqui. Porque as grades são totalmente diferentes, tá? E não é fácil. Tem muito, muito advogado aqui. Lavando privada. Subempregos aqui nos Estados Unidos. Pra imigrante. É o que tá tendo. É o que paga melhor. É subempregos. O que é subempregos? São empregos assim. Como faxina, construção, trabalhar no restaurante. Imigrante tem muito esses tipos de trabalho. E ganha muito bem. Faxina paga super bem. Super bem. As mulheres andam só de Louis Vuitton, Michael Kors e muito mais, tá? Pessoal de construção, então, gente. Só anda de carrão. Só tem casão. Tudoão. Eles ganham muito bem. E cada contrato que eles fecham é uma paulada. No Brasil, tem aquela coisa, né? Nossa, faxineira. Nossa, construtor. Mas aqui, nos Estados Unidos, não. Todos estamos tratados iguais. Isso pra tudo. Até mesmo em relação aos senhores de idade. Dentro da MIT, a maior parte da galera, dos empregados, são senhores. De mais de 50 anos, muitas vezes. Sabe aquele negócio que aí no Brasil a gente tem nos pontos de ônibus? Que quando a gente entra no ônibus, tem que dar lugar pra senhor, pros maiores de idade? Aqui não tem, não. Sabe quando você tem a sua fila dentro do banco ou dentro de qualquer comércio e tem um separado que na frente ou do lado é só pros maiores de idade? Aqui não tem, não. São todos tratados iguais. E assim como é tratado por idade, é tratado por trabalho também. Todo mundo respeita todo mundo, entendeu? Não é que todo mundo come igual, todo mundo vive quase igual. Porque é fácil acesso aqui pra você consumir coisas boas, pra você ter um bom carro. Basta você trabalhar e ter um bom crédito, que é ter as suas contas boas com o banco. E aqui tudo é em questão de crédito. Então, o crédito seria, tipo assim, se você paga suas dívidas todas certinhas, você paga tudo certinho, no banco eles te dão um nível de como seus status estão. Médio, baixo ou alto. Eles chamam isso de crédito. Isso vai qualificar vocês pra compra de uma casa, pra compra de um carro. Mas aí a gente tem que vir trazer isso mais a fundo depois. Como que se paga aqui? Se paga por hora, tá? Pra quem não sabe, aí no Brasil é por mês, aqui é por hora. Então, e você costuma receber o semanal ou quinzenal. Meu trabalho anterior eu recebia quinzenal e recebia 12 a hora. Hoje em dia, eu trabalho aqui na MIT como, né? No custódian, que custódian chama, departamento de limpeza. E ganho 25 a hora. É isso mesmo, meus amores. O dobro, né? Do que eu ganhava antes. E antes eu trabalhava com o que eu gostava, que eu amava. Trabalhava como sales, que é vendedora, em uma companhia de telefone. Onde eu fiz muito network. Eu fiz muitas vendas, onde eu aprendi, aprimorei meu inglês bastante, tá? Porque quando eu cheguei aqui eu já tinha inglês. Mas a gente vai melhorando, aprimorando dia a dia, falando mesmo. Principalmente, né? Certo sotaque, certas gírias que a gente não entende. E atender telefone eu tinha muita dificuldade. Nessa loja aí era impressionante. Quando eu entrei, eu não queria atender telefone de jeito nenhum. Porque eu morria de medo. Mas eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Falando sobre os meus trabalhos. Trabalhos aqui na América. Quando você chega, como você começa. E você tem que saber o que você quer. Eu procurei aqui pra mim benefício, tá? Por isso que eu entrei na Maiti. É um dos lugares onde eu posso ter mais benefício. Eu tenho seguro saúde, dentista, aposentadoria garantida. E muito mais. E já onde eu trabalhava, eu ganhava pouco e não tinha benefício. Eu sempre gostei de ter benefícios. Aí no Brasil, eu também trabalhava em multinacional americana. E eu tinha os melhores benefícios desse mundo, gente. Eu sempre procurei por benefício. Porque, principalmente aqui na América, que médico é muito caro, tá? Toda essa área de saúde é muito cara. As despesas são caras. Então, é sempre bom você arrumar um emprego que vai te dar benefício. Essa é a parte ruim de quem não trabalha, né? Em companhia americana. Trabalha por conta ou alguma coisa desse tipo. E tem que recorrer a outros recursos. E muitas vezes, pagar do próprio bolso pra poder fazer um exame ou outra coisa. Enfim, eu acho que eu dei um resumão um pouquinho aqui sobre trabalho e tudo mais. E, enfim. Se vocês quiserem saber mais alguma coisinha. Ficar alguma dúvida aqui desse vídeo. Vocês me deixem aí no comentário. Que eu vou trazer muito mais informações pra vocês sobre um pouquinho dessas coisas, tá? E fiquem com Deus. Fiquem aqui com essa imagem maravilhosa de Boston. Eu amo esse lugar. É muito lindo. Pena que é muito frio, tá? Aqui é seis meses de frio. E só três de calor. Agora a gente tá em agosto. Tá quase acabando já. Setembro e outubro. Já era o verão. A gente tá aqui, por enquanto, no verão. Então, estamos aproveitando. E é isso aí, gente. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!